Um título que a gente achava que era aquele título de ganho e, de repente, nós perdemos. Tínhamos tudo para ganhar e, de repente, num piscar de luz, assim, perdemos um jogo que era, não vou dizer qual, assim, porque não, né? Mas eu fiquei tão, sabe, tão deprimido, porque a gente sabe se está superior ou inferior. Eu, por exemplo, sei que nós fomos campeões, uma ocasião, e que o adversário era superior. E nesse título que nós perdemos, o adversário, ele era bem inferior. Era bem inferior. E nós estávamos jogando, ganhando de 1 a 0, podíamos fazer mais, que daí liquidava de vez. De repente, no final do jogo, houve um empate e perdemos o título. Então foi assim, sabe, um baque, um jogo. Meu Deus do céu. Obrigado. 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 Obrigado.